Atualmente são 11 helicópteros à disposição das polícias e do corpo de bombeiros, além de aviões de uso exclusivo da segurança pública. O Paraná evoluiu bastante com respeito à aviação na segurança pública. Nós iniciamos o nosso governo com duas aeronaves à disposição da polícia. Hoje nós temos 11 helicópteros à disposição das polícias e do bombeiro militar e quatro aviões exclusivamente para a segurança pública. Isso dá mais suporte para o pessoal que está na rua, as equipes de operações especiais chegam com mais rapidez, os resgates, os combates a incêndio, tudo facilita mais graças a esse investimento feito pelo governo do estado. Olha, eu não tenho, mas é semanalmente, são vários, primeiro na questão do aeromédico. Várias vidas foram salvas pelos bombeiros militares se utilizando o Falcon 8, que é uma aeronave do corpo de bombeiros. Nós tivemos também várias situações de cercos policiais, onde nós tivemos a prisão, inclusive aqui na região de fronteira, de traficantes com cargas de drogas, evitando acompanhamento tático de viaturas com a utilização de helicópteros. O reforço da frota aérea usada pelas forças de segurança pública do Paraná possui os helicópteros mais modernos. A divulgação aconteceu durante o Encontro Nacional de Aviação de Segurança Pública em Foz do Iguaçu. Os estados como um todo têm investido muito nessa modalidade de patrulha, de cuidado, de resgate através da aviação. E o Paraná hoje é uma referência, nós somos referência tanto em transporte de órgãos, doação de órgãos, o Paraná é líder nesse setor. Nós temos hoje aeronaves, helicópteros que são os mais modernos da América do Sul, inclusive com equipamentos que só nos Estados Unidos até pouco tempo atrás tinha. E hoje nós temos aqui no Paraná com dois helicópteros, além dos helicópteros também que são os SAMU espalhados pelo Estado, são cinco helicópteros. E o trabalho da Polícia Militar, da equipe de bombeiros, da Força de Segurança como um todo, que tem feito um grande trabalho. De acordo com o governador, a frota deve aumentar. Nós estamos preparando já através da Casa Militar, Secretaria de Segurança Pública, a compra de mais helicópteros para atender a Polícia Militar. Hoje nós já temos uma frota muito grande, mas a ideia é regionalizar cada vez mais esse tipo de trabalho da nossa Secretaria de Segurança. Com a Casa Militar também vamos reforçar as aeronaves para o transporte de órgãos, já que o Paraná é um líder nisso, salva muitas vidas através dessa organização da Casa Militar com a sua frota. E automaticamente deixando o Estado cada vez mais moderno nessa área que é tão importante. O encontro em Foz também foi para conhecimento. Onde a gente consegue encontrar das mais variadas aviações que são realizadas dentro do Brasil, revendo amigos, podendo estar trocando as experiências. E o Corpo de Bombeiros, em especial, tendo agora com a sua emancipação menos de dois anos, poder estar participando desse evento de forma autônoma. E a gente tem uma participação muito grande junto ao BP Moa, né? As equipes estão trabalhando em conjunto em prol da sociedade paranaense. A integração é importante porque nós temos troca de informações, não só no sentido de ocorrências, mas também no sentido de atuações do policiamento velado, informações de formas gerais, o que facilita a atuação da Polícia Militar nas diversas formas, nas fronteiras que existem com o Paraná. Coronel Vasco e Coronel Jefferson destacaram a importância da atuação aérea. Principalmente numa questão especial, né, da Operação Verão. Ali você consegue ter um grande salvamento, que seria muito complicado se fosse realizado apenas com o guarda-vidas. Então a presença do helicóptero, a presença do grupamento aéreo, faz a diferença naquilo que é mais importante, que é salvar vidas. Temos o projeto Falcão, que é um grande exemplo, que vem obtendo sucesso dia a dia em apreensões, em atuações. E essas novas aeronaves, elas vêm a se somar ainda mais para que a gente possa melhorar o policiamento em todo o estado do Paraná. Obrigado.